Oi pessoal, tudo bem? Resolvi gravar pra vocês a tag 50 fatos sobre mim. Eu tive que anotar, são muitos e pra mim não esquecer. Vamos lá? Número 1, meu nome é Camila com Y e dois L's. Nasci em Juária, uma cidade interior daqui de Cuiabá, do Mato Grosso. Vim pra estudar e acabei nem voltando mais. Sim, eu tenho uma filha de 7 anos, fui mãe muito nova, Gabriela, meu xodozinho, minha miniatura. Sou formada em Neurologia, sou cirurgia dentista, mas hoje não atendo mais, só apenas trabalho com blog. E sempre fui muito apaixonada por moda e fotografia. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais velho, chamado Guilherme, e sou filha caçula. Ah, sou baixinha. Sou baixinha, tenho 1,58m e adoro ser baixinha, sabia? Gosto, não tenho nada contra isso. Eu amo salto alto, não saio de casa sem salto alto, é difícil. Acho que deixa a gente mais, a mulher mais elegante, sabe? A cor do meu cabelo. Meninas, a cor do meu cabelo é minha cor natural. Eu só peço pra ela fazer uma leve iluminação, que com as luzes, claro, dá aquele efeito legal. Puxar o botão do mel, porque eu não, acho que eu não combino pra ser loira. Acho que eu combino pra ser morena, mas eu gosto desse efeito, sabe? Mas vicia, viu? Sou viciada em café e chá. Por mim, eu tomo o dia inteiro. Qualquer lugar que eu vou, eu pergunto se tem um cafezinho. É normal. Eu acho que poucas pessoas sabem minha idade, mas eu tenho 27 anos. Eu não sou casada e nem noiva. Eu apenas namoro, sou apaixonada por ele. Acho que todo mundo já percebeu, né? Amo música, amo escutar música alta, gosto de entrar no meu quarto, ligar o sol. E a minha preferida é o sertanejo, sou apaixonada por música sertaneja. Sou mega carinhosa, dengosa, amo beijar, amo abraçar. E acho que isso é de família, porque minha mãe é cheia de ficar apertando, beijando. Mas eu gosto. Sou apaixonada por criança e pretendo ter mais filhos, sim. Não suporto chegar em festa sozinha. Sempre tem que ter alguém pra chegar junto comigo. E quando eu vou sozinha, eu me sinto muito mal. Até prefiro nem ir. Prefiro ter uma companhia legal. Uma comida que eu não dispenso é churrasco. Sou apaixonada por churrasco. Amo farofa com banana. Bem cuiabana. Eu adoro ir no mercado. Me distrai bastante. Sou uma pessoa super sentimental. Choro bastante. Sou uma manteiga derretida. Qualquer coisinha eu já choro. Amo doce. Pareço uma formiga. Sou apaixonada por sobremesas. As pessoas que eu mais admiro no mundo são meus pais. Eu acho linda a convivência dos dois. É o que eu quero pra mim, pra minha família. E da forma que ela cuida dele, ela cuida com jeitinho, sabe? E ele todo bem gozo e carinhoso com ela. Uma coisa que ninguém imagina. Eu adoro cozinhar. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Acredito muito em Deus. Eu acordo, peço proteção diariamente pra ele. Pra me proteger, guiar meus pais. Me dar sabedoria. Adoro banho quente. Pode estar o calor que for aqui no Cuiabá. 40 graus. Mas sempre banho quente. Muitas pessoas perguntam. E sim, eu tenho silicone. Sempre fui muito perfeccionista com as minhas fotos. E eu acho que hoje eu tô muito mais por causa do blog. Tenho muita facilidade de engordar. Eu e a balança é uma briga diariamente, viu? Não suporto pessoas metidas, snobs, sabe? Até procuro evitar de conviver com pessoas assim. Não me faz bem. Amo praia. Acho que férias pra mim tem que ser na praia. Não suporto que me acorde de qualquer jeito. Fico irritada, grilada e morro. Fico morrendo dor de cabeça. Tem que ter aquele jeitinho pra me acordar. Primeira coisa que eu olho numa pessoa pra mim é o rosto, sorriso. Acho que é tudo. Cabelo liso ou cacheado? Prefiro os cachos. Gosto do volume. Sou uma pessoa que eu sofro com antecedência. Sou muito ansiosa. E quando eu tô assim, sabe? Eu não consigo nem dormir à noite. Tira o meu sonho. Gente, eu já costurei minha orelha três vezes. Eu acho que eu tenho até alergia a um acessório, mas eu não consigo ficar sem. Então eu prefiro costurar. Você acredita nisso? Sou uma pessoa urbana. Adoro morar em cidade. Se for pra mim ir pra ir pro campo, fazenda, eu acho que no máximo estourando é dois dias. Começo a ficar agoniada. Sou super romântica. Adoro mimar e ser mimada. Ai, eu não posso ver ninguém caindo. Gente, não é por maldade. Nem eu cair. Se eu cair na frente dos outros, eu começo a dar um ataque de riso. E é algo mais forte, sabe? Começo a rir, rir, rir. E eu fico até com vergonha. Porque eu não consigo me controlar. Eu não gosto de conversar com pessoas negativas. Eu deixo com baixa instala. Tenho medo de perder pessoas que eu amo. Ah, me dá aquele aperto no coração só de pensar. Odeio cigarro. Não suporto nem que fuma em quarto de mim, viu? Gosto muito de tomar tereré. Bem gelado. Minha cidade é muito quente. Sou super tímida no primeiro contato. Mas depois já me solto, viu? Eu amo animais. Todos os bichinhos de estimação. Inclusive eu tenho a minha mini. Fala, oi, gente. A mamãe ama eu. Não é a mamãe. Fala, não é a mamãe. Não é linda. Sou super bagunceira. Quando vou procurar minhas coisas, nunca acho nada. Nada. Fico igual louca, desesperado. Não consigo malhar sozinha. Queria ter essa força de vontade, viu? Sempre tem que ter alguém junto comigo. Pegando o meu pé. Sou uma pessoa que eu esqueço sempre de tomar água. Tem que ficar colocando no celular pra ficar pitando lá pra não tomar água. Acredita? Sou uma pessoa que não guardo mágoa. Acho que eu sou fácil de perdoar. E eu acho que até bom, né? Pra não guardar rancor no coração. Amo viajar. Mas quando eu chego em casa é melhor ainda. Me considero uma pessoa caseira. Uma coisa que me deixa estressada fora de si é sono e fome. Não posso passar fome e nem sono, viu? Fico irritada, fecho a cara e não consigo dessarsar. Sou apaixonada por maquiagem. Não saio de casa sem maquiagem. Se for pra malhar, eu tenho que passar pelo menos um baby cream. Mega hair. Sim, gente. Eu uso mega hair faz mais de 4 anos. Sou apaixonada por mega. Já usei todos os tipos de mega hair. Mas hoje eu uso o de tela. Que é o microlim. E aperto uma vez por mês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar joinha, se inscreverem no meu canal e me acompanharem nas redes sociais. Oi, pessoal. Tudo bem? Resolvi gravar pra vocês a tag de 50 tons sobre mim. Tons nossos. Pronto. Já tem os créditos aqui. Que é uma surpresa começando. Lissão número 1. Ah, não, 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 não. Eu caí. Me dá uma surpresa.